sou de São Paulo, perdi meu marido há cinco meses imploro a Deus para sonhar e me reencontrar com ele mas eu não consigo, será que não tenho esse merecimento? não, não é isso não, Regina né é, Sônia Regina Regina, não é isso não todos nós merecemos não tem isso, não tem assim é que é assim temos que ter um padrão vibracional, eu vou dar um exemplo para você, para mim para você falar comigo, eu tenho que ter um celular se eu não tiver celular, você não fala né, se por acaso você quer ligar num celular e o meu telefone é um telégrafo eles não se conversam está compatível né está compatível, então essa incompatibilidade chama-se padrão vibracional o que acontece ele nesse momento, o padrão vibracional dele, provavelmente dele né, já que ele que desencarnou não está em conexão com o seu talvez ele esteja em hospital, se tratando talvez esteja sendo medicado, sedado depende da situação né de cada caso é um caso então ele está em tratamento ele está indisponível, assim por exemplo que nem, digamos um familiar nosso que não está na UTI a gente só fica perguntando para o médico como é que ele está a gente não tem acesso né então veja bem merecimento você tem claro que você tem você são laços que jamais se perderão o seu laço com o seu marido jamais se perderá apesar de estar no mundo espiritual mas os laços continuam esses laços jamais se romperão agora o que que acontece o padrão vibracional ainda não é não tem condições mas faça o seguinte quando você for dormir faça faça ajude se ajude que nem nós comentamos não não tenha deixe o celular lá na na sala se tem televisão no quarto desliga a televisão algumas horas antes antes faz uma meditação escute uma música nossas músicas agressivas agressivas uma uma música orquestrada instrumental uma música de preferência na internet tem tanto pra meditação pro sono escute essa música pense nele nos momentos felizes que você tiver tiveram entendeu lembre dele sorrindo feliz quando vocês tinham saiba que ele está bem está sendo protegido está sendo orientado está sendo medicado e peça aos seus amigos espirituais teu e dele se for permitido que você tenha notícias que alguém traga notícias dele pra você e que leve pra ele quando você disser notícia que leve pra ele o teu amor o teu abraço o teu beijo pra que ele se sinta acariciado pra que ele se sinta amado e que vocês estão unidos ainda pelo laço do sentimento e do coração mesmo que você não lembre com certeza estará acontecendo porque muitas vezes a gente não lembra por fatores emocionais mas estará acontecendo ele estará recebendo com certeza e você vai começar a sentir uma paz uma tranquilidade aí você vai ter a certeza de que as suas preces foram ouvidas tá então fique tranquila você merece sim com certeza não pense assim não olá você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo pra ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema acesse nosso canal recomeçar podcast espírita também tem um link aqui em algum local desse vídeo se inscreva e ative a notificação